Olá, professores, muito bem-vindos a mais uma formação aí do Reda. Vamos lá, estão prontos, animados aí para o que a gente vai aprender aqui hoje? Bem, deixa eu me apresentar, meu nome é Jamile, sou professora da rede e estou como formadora da Seduc desde 2019, faço a formação presencial e hoje estou aqui com a missão de conduzir essa formação à distância, que nós vamos falar de tecnologia. E aí estão animados para a gente aprender um pouquinho sobre as tecnologias, mas eu quero também aproveitar aqui o momento para parabenizar todos os professores, todos e todas as professores e professoras da rede, né, pelo seu mês, vocês assumem aí, nós assumimos aí uma tarefa muito desafiante, que é ser professor, né, então meus parabéns pela representatividade social, política, cultural, psicológica, dentre tantas outras, né, que representa o que é o ser professor. E eu quero pedir a oportunidade agora para vocês, para homenageá-los, lendo uma poesia maravilhosa, que o título é A Força do Professor, de Braulio Bessa, grande poeta aí. Um guerreiro sem espada, sem faca foi seu facão, armado só de amor, segurando um giz na mão, o livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que lhe possa causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizesse justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor. Eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais e por aqui sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, um engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança, um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito, porque ainda acredito na força do professor. É isso aí. Um feliz dia dos professores, um feliz mês dos professores, para todos vocês, professoras e professoras, que assim como eu, também acreditam na força do professor. E hoje, né, acreditando nessa força do professor, nós vamos aprender na prática, né, como utilizar algumas ferramentas tecnológicas. Eu sei que aí é um desafio, né, para nós professores, né, que somos imigrantes, se comparado aos nossos alunos, que tem tanta facilidade no manuseio, né, mas saibam que o professor, ele tem um papel muitíssimo importante, porque o professor, ele é responsável por essa formação crítica, né, porque o aluno sabe manusear, mas o aluno ainda precisa aprender como lidar de forma crítica com essas informações. Mas o professor também precisa, né, compreender e saber também manusear de forma técnica essas ferramentas. E os Chromebooks, eles já estão aí na escola, né, e nessa formação de hoje, a gente vai aprender algumas especificidades do Chromebook, atalhos, ferramentas Google, né, como é que a gente pode utilizá-las a favor das nossas práticas na sala de aula. E para isso, a gente vai contar aqui com a ajuda do colaborador do Núcleo de Tecnologia aqui da Secretaria de Educação, CID, que ele vai estar aí apresentando o passo a passo, e eu vou estar aqui acompanhando essa formação, para garantir que todas as dúvidas que a gente tem sobre o uso do Chromebook, bem como de algumas das ferramentas Google, podem ser utilizadas na sala de aula. É com você aí, Cid. Olá, Jamil, tudo bom? Olá, professores. Olá, professores. Eu estou muito lisonjeado, né, em iniciar esse processo de recepção dos novos professores da rede municipal. É uma honra poder-los começar a passar alguma informação, né, a gente começar a desmistificar e começar a usar a tecnologia em sala de aula, que eu acho algo muito importante, ok? Bem, eu vou colocar aqui uma apresentação sobre os Chromebooks, né? Bem, inicialmente, meu nome é Cid Quintel, eu trabalho no TEC, Múcleo de Tecnologia Educacional da Secretaria de Educação, tá? E é uma honra estar aqui agora com vocês, mais uma vez. Essa é a nossa equipe, tá? O primeiro é a Gilson, o segundo sou eu, tem a Gabriel, Janaína, que é a nossa coordenadora, professora da rede também, e tem o João Bota, que também trabalha conosco já desde 2016, trabalhando nesse trabalho, né, de fazer a relação de tecnologia e educação. E com a pandemia, né, cada vez mais, isso ficou muito evidente, ficou muito, muito, muito forte, né? A pandemia obrigou as escolas, né, o meio educacional, a se inserir nesse contexto de educação e tecnologia. Então, conhecendo o Chromebook, né, o que é o Chromebook? Bem, você já vê que eu ouvi falar, em algum tempo, uma coisa chamada Netbook, né? O que é o Netbook? Na verdade, é um notebookzinho, é um notebookzinho, é um poder de processamento mais fraco, que ele tinha muito o objetivo de acessar a internet, só, de somente, fazer isso, acessar a internet. Só que ele não deu certo, ele não deu certo porque ele não estava lento. Até mesmo para esse trabalho de somente acessar a internet, ele era lento. Eu vi as pessoas reclamando, né, ou até para você navegar, para você sair de uma página para outra, aquela lente não terminava incomodando. Mas por que que isso deu errado? Ele tinha tudo para dar certo, né? Bem, o principal motivo é que ele tinha um sistema operacional pesado, ele tinha um Windows. E o Windows, ele não foi feito para isso. Não era o objetivo do Windows ser instalado um equipamento, digamos assim, com baixo poder de processamento, para você acessar a internet. Então, ele terminou ficando, o netbook terminou ficando lento, e isso terminou causando uma certa decepção. Quando eu comprei um equipamento para acessar a internet, infelizmente, não isso é consigo. Então, a Google voltou, fez uma, redesenhou, né, esse conceito de netbook, e rebatizou para Chromebook. Por que Chromebook? Porque você tem um sistema operacional, que é o Chrome OS, que ele é baseado em Linux. Então, na verdade, você tem um Linux no seu Chromebook, onde você tem interface gráfica. E a interface gráfica do seu Chromebook é o tão conhecido navegador Google Chrome. Então, quando você estiver no Chromebook, é como se você tivesse a sensação de navegar na internet em tela cheia. Você não vê mais aquele desenho do Linux, né? Você vê somente o browser, o navegador. E isso fez uma grande diferença. A gente vai ver agora. Então, quais são as vantagens, né, de usar o Chromebook? Primeiro, ele imune a vírus. Você não vai ter esse problema de vírus. Não tem antivírus instalado no Chromebook. Por que não tem? Como eu falei aqui no início, ele tem o Linux, né? Então, o Linux é um sistema operacional robusto, é um sistema operacional seguro. Você vai perceber que algumas coisas que você fizer no Chromebook, você vai precisar autorizar. Digamos, alguns professores, né, nas formações presenciais, eu sei que eu conecto o adaptador para projetar o Chromebook na TV, né, nas smart TVs, e a imagem não aparece. Aparece uma tela com o background do Chromebook, mas a apresentação não rola. Você tem que autorizar, né, a filosofia do Windows com a questão de segurança. No Windows, no Windows, você já espera, ele automaticamente já começa a projetar. Então, isso não acontece no Chromebook. Não só isso, como outras coisas que a gente vai ver mais adiante. Ele tem uma grande resistência à queda. Por quê? Porque ele foi feito para isso, ele foi voltado para a estudante, ele foi voltado para a sala de aula. Então, prevendo esse tipo de ambiente, ou seja, um ambiente com crianças, um ambiente controlado, um ambiente dinâmico, né, acontece sempre um combo, acontece sempre uma queda, como até acontecido, por tipo de pareça, nas nossas formações. E até agora, nenhum, apesar de existirem algumas quedas, né, mas nenhum deles foi modificado. Isso é uma questão até de nossa experiência própria, de algumas pessoas que presenciaram esse tipo de problema. O Chromebook, ele é rápido. Ele liga em menos de 10 segundos. Por quê? Ele não tem um HD. O rádio chamado Rádio Disque, né, o HD interno, ele é um dispositivo mecânico, onde você tem um motor, né, tem um motor dentro do HD, tem aqueles pratos magnéticos onde eles rodam, e as capíticas magnéticas que fazem a leitura, uma leitura superficial, uma leitura magnética, ele não toca no disco, né, fica dessa leitura magnética e os dados das informações que já estão gravadas. Só que tem um problema. Isso é muito frágil. Então, se você bater com uma determinada função, com um computador ligado, você pode verificar ele. se aquela agulha que toca na superfície, né, que não chega nesse, desculpa, não vou, mas ele tem superfície, né, que fica na superfície, se ele tocar e arranhar, acabou. Tem que tocar o HD, tá? Então, ele não tem HD, ele tem o SSD, que é uma, como se fosse uma memória. Imagine um, um pendrive, né, um pendrive de 32 gigas, que é a capacidade desses equipamentos. Então, ele pegou esse pendrive e colocou ele como um HD. Então, na verdade, você tem um equipamento, né, que ele não tem mais o HD, ele não tem mais aquela, digamos assim, aquele elo frágil na corrente, que é no computador, mas é de vários dispositivos conectados e montados, né. E nessa corrente, o elo mais baixo era justamente o HD. Então, tirou o seu HD e você colocou uma memória chamada SSD, ok? E outra, ela não é ligada a cabo, ela já é ligada diretamente na porta-mãe. Você não tem mais nenhum intermediário. Nesse certo, um desktop, você vai ver lá o HD, onde ele tem cabo conectado ao HD e conectado à porta-mãe. Isso aí já, isso só já causa uma certa lentidão, tá? Então, ele liga em grande o SSD, né, e funciona sem internet, se você precisar trabalhar com ele, né, em algum lugar que não tem internet, em alguma sala de aula que não tem internet, ou se o professor da zona rural ele trabalhar em algum distrito, né, em alguma escola, que ele tem os 20, não tem a internet muito boa, ele pode fazer a programação das aulas dele, né, tem uma pequena configuração que você tem ali no Google Drive, e aí ele pode vir, ele sincroniza, né, aquela apresentação e o trabalho dele e quando ele chegar no ambiente sem internet, ele vai acessar novamente. Quando ele voltar para um ambiente com a internet, automaticamente todos esses dados são sincronizados. A bateria com a duração de aproximadamente 10 horas é outra grande vantagem do Chromebook também. Por quê? Porque, primeiro, aquele conceito de sala de informática, você chegar na sala dela e levar seus alunos para a sala de informática. Esse conceito não existe mais. Não existe mais a sala de informática, aquela sala fechada lá com a luz, com um monte de computador, ele cabe para o que é lado. Não existe mais isso. Então, você, o professor ao chegar na escola, ele marca a agenda, pega a gente e usa e naquele dia ele vai disponibilizar o Chromebook. Se for o caso, ele pode trabalhar o dia inteiro. A bateria realmente dele dura sem problema nenhum. Ele é fácil de transportar, é outra grande vantagem que o Chromebook apresenta. E isso é interessante. Você vai, de novo, você pode montar equipes de forma dinâmica, de forma rápida. Cada um trabalhando no seu Chromebook boa ou em dupla, de uma forma bastante prática. E, por último, total compatibilidade com as ferramentas Google, uma vez que foi projetado pela Google. Então, você tem um leque, um leque de programas, como o Lega de Cristo, que é o Google Docs, você tem o Planilhas, que é o Excel, da Google, você tem o Google Apresentação, que é o Powerpoint e outros aplicativos também. O curso do Chromebook. O navegador, eu falei que a interpície gráfica dele é o próprio navegador, ou seja, você vai ter a sensação de estar navegando na internet com qualquer outro computador, seja ele o Macintosh, o Macintosh, o Macintosh, você não vai perceber, sentir essa diferença. Você olha para o teclado e perceba que ele é um pouco diferente. Bem, você tem aqui um probleminha que alguns professores, até com uma falta de atenção, terminam usando a conta do aluno sem ler com as instruções. A primeira vez que você liga que você abre no Chromebook, ele vai estar sempre em uma conta disponível, chamada a conta do aluno. Essa conta é uma conta temporária. Você lembra do tempo da Inscreva House? Você ia no Inscreva House, se você precisasse acessar alguma coisa importante, confidencial, pessoal, sempre aconselhava você a trabalhar numa aba anônima. Você clicava lá no Control, o Control, o Shift, o N, você clicava ali naqueles transcontinuos, aba anônima. O que é aba anônima? A aba anônima é uma área de segurança. Você acessava ali, você queria acessar bancos, e-mails, digitar suas redes, tal, claro, mas quando você terminasse de trabalhar, você clicasse no X, fechasse o browser, fechasse aquela aba, todas as informações armazenadas eram automaticamente deletadas. além de elas serem criptografadas, eram totalmente deletadas. Ou seja, era uma camada de segurança que você tinha para você acessar um computador externo, um wall-out ou qualquer coisa do tipo. Então, é a mesma coisa. Então, quando você clica, você entra na conta do aluno e avisa, ele dá um aviso bem claro lá. As informações, ao sair dessa conta, todas as informações serão deletadas. baixadas ou configuradas. Quando você digita seu usuário, sua senha, e uma conta de aluno, quando você sai, automaticamente é apagado. Quando você está trabalhando com a sua conta de professor, você está lá, você clicou no Gmail, aí pega o usuário, sempre você entra com o seu início funcional no meio, sua senha autentica, e você entra, e se você baixar, se você acessar, quando você sai, apaga. Assim, então, eu posso entrar com a conta do professor, pode sim. Tem uma, tem acessar outro usuário, não acessar com outro usuário. Você clicando ali, ele te dá a oportunidade de você entrar com o seu email institucional e sua senha. Pode ser um email institucional ou um meio Google também, tá? O ideal é que seja um email institucional para você poder fazer uso de algumas facilidades e a parceria com o que, traz ao professor. E um deles é o Google Drive de forma ilimitada. Conectando o ponto de professor com o pessoal, já falando, vamos falar aqui de teclados e botões de atalhos, coisa que é muito importante. Eu vou abrir aqui algum slide, eu volto já já. Quando você quando você acessa um Chromebook, um papel do Chromebook, ele tem algumas teclas que são únicas do Chromebook, tá? Foram desenvolvidos. Para que você conseguiu. Essa primeira tecla aqui é a tecla de avançar e voltar, tá? Se você estiver navegando na internet, você, ela funciona como teclada no final do vídeo, ela funciona como esse teclado aqui, ó. Ou seja, aqui você avança, aqui você retrocede. Avança, retrocede. Aqui, essa tecla aqui é o refresh, que na tecla é o teclado Windows, o teclado é FC, você aperta no FC, você atualiza. Essa tecla daqui é um quadradinho com o que você tira no canto, né? Ela vai dar full screen, ela coloca sua tela, as suas janelas que você está trabalhando no browser full screen, totalmente. Essa janela daqui é de programas abertos, onde você luta nela, eu vou conectar já no Chromebook, a gente vê isso mais na prática. E aqui é o intra-brilho, diminui-brilho, aqui é luta, o som que estiver na hora tocando alguma música, você aperta aqui, vai ficar mudado, vai desligar, a que você diminui, a que você aumenta, e a que você liga e desliga o equipamento. Essa tecla aqui é a Backspace, como nós paparmos no Windows, você volta apagando, ela não tem a tecla Delete, tá? E não tem aquelas teclas F1, F2, F8, aquelas chamadas teclas de funções, né? o resto que semelha muito ao teclado do Windows. Essa tecla aqui é a tecla de procura de search, né? É uma lupa, a gente vai usar ela com algumas combinações de algumas teclas de atalho, e esse teclado, ele não tem, né? Três, uma tecla com três caracteres que você tem no Chromebook, tá? por conta disso, ele não tem mais uma tecla chamada Alt GR, geralmente ela fica aqui, né? Quando a gente quiser usar a tela de cima, normalmente a tela, desculpa, a tela caractere baixo, né? Ela é normal, ou seja, se você quiser apertar 7 aqui, você aperta o 7, se você quiser ler comercial, você aperta o Shift, né? Que é essa tecla aqui, geralmente ela tem uma setinha para cima, o Shift com a setinha para cima apontando que se uma tecla se ela tiver somente um caractere, se for uma letra ela vai para o maiúsculo, né? E se for uma tecla com dois caracteres, o Shift é para você utilizar o caractere de cima. Alt GR, Alt Bar GR, né? Quando a tecla tem três caracteres que infelizmente não tem aqui. pronto. Então, já a gente vai dar, eu vou dar uma atenção à questão dos teclados, botões e atalhos, que é muito importante. Já falando sobre o Chromebook Offline, você consegue trabalhar com o Offline, o Google Drive, tá? Esse conceito de Offline tem muito a ver com o armazenamento na nuvem, que é uma tecnologia hoje que está cada vez mais presente e eu digo que é o futuro, tá? Hoje, praticamente, não se usa mais pendrive, assim como DVD, CD, DVD, são tecnologias mortas, não se usa mais, a não ser se seja algo bastante específico. O pendrive, ele também tende a desaparecer, justamente por quê? Porque esse conceito de nuvem está cada dia mais sendo solidificado, né? internet rápida sendo disponível, se a gente puder utilizar, guardar nossos documentos na dúvida e ter a certeza que a hora que quiser ele vai estar disponível, se ele interrompasse em perder o pendrive ou ele danificar por algum motivo, né? Isso te dá uma produtividade muito grande, te dá uma tranquilidade em relação a você guardar documentos e saber que eles estão acessíveis a qualquer hora, a qualquer momento, tá? Armazenamento local. O também tem um armazenamento local, ele também tem um drive SSD, ele é pequeno e é justamente para isso, para incentivar você a utilizar a nuvem para você conseguir colocar seus barbinhos de forma segura e acessível a qualquer hora, a qualquer momento, tá? barbinhos tem um HD local, sim, a gente vai conectar um Chromebook para te mostrar de uma forma mais prática, né? E você também pode fazer instalações de apps e extensões, que são melhorias, tal qual nos braços, né? Se você colocar uma extensão, digamos, no Chromebook é possível colocar a extensão do Canva, né? Que é uma ferramenta de edição de texto, de imagem, de apresentação, aliás, eu estou utilizando o Canva, né? Nessa apresentação e a fluidez, o design dele é fantástico. Então, os principais detalhes do Chromebook, né? Os principais que eu faço questão de utilizar é a captura da tela, né? Tirar o print da tela, print da tela. Deixa eu fazer um exercício de sair daqui e tentar colocar o Chromebook. Gente, um dos atalhos mais importantes que tem no Chromebook é... Deixa eu ver se eu consigo... Pronto. está aqui. Está aqui. O que é que é que a tela não está? Está aqui. Não posso ver, né? Quando você coloca dois dedos aqui, seleciona qualquer parte. É necessário para dar prazer. Mas, ele cria a nota. Valeu. Pronto. Quando você coloca dois dedos, automaticamente, ele abre menu. Está vendo esse menuzinho aqui, ó. Então, digamos que eu queira alguma propriedade em relação em relação a... a aba, né? A URL. Ou seja, quando eu clico, ele vai me dar as informações. Ok? A... Te dá um link de propriedades onde eu posso inspecionar, transmitir e voltar. Aqui eu estou duplicando. ou seja, eu abri essa... essa opção, essa... essa... essa janela, né? Essa... chamada janela que é troca, né? Com... as opções de salvar, de copiar, recortar, colar, imprimir, salvar como. É, basta dois dedos e ela abre. Ok? De uma maneira bastante prática. Voltando à captura de tela, né? Na captura de tela, você pode CTRL, SHIFT e aquela tecla. Ele vai te dar essa... essas opções. Que opções são essas? Arrasta para selecionar uma área de captura. Olha, digamos que eu queira capturar o novo daqui da Google. Pronto. Quando eu clico aqui nessa... nessa... nessa imagem que é... uma... câmera fotográfica, né? Meio que eu fiz em uma câmera fotográfica, se eu clicar aqui, automaticamente, essa imagem é guardada. Tá vendo aqui, Então, ele gravou, tá vendo? Ele está vendo aqui, eu carturo de tela agora, nesse exato momento. Então, mostrar na pasta, editar, excluir. Se eu quiser editar, ele vai abrir, eu vou te mostrar na pasta. E aí, dois cliques, né? Automaticamente, aqui, o screenshot. Deixa eu apagar isso, que está no curfulinho da nossa reunião, nossa apresentação. Pronto. Se eu mudar dois cliques, ele vai abrir. Foi o logo da Google que eu recortei e salvo. Tá? Então, voltando novamente aqui, é Ctrl Shift e a telinha, essa tela aqui, essa tela, não, essa tecla, na verdade. Deixa eu ver se está mostrando aqui. Estou fazendo malabarismo? É isso mesmo. Pronto. E se está vendo o teclado, eu utilizei, pronto. Pronto. Eu utilizei o Ctrl Shift, essas duas teclas seguradas simultaneamente, mas a terceira combinação, que é essa daqui. Eu posso fazer, se não me engano, é Ctrl, essa tecla, ela vai fazer o print, full screen da tela. O Ctrl Shift é um print screen, digamos assim, onde eu tenho várias opções, ele me dá outras opções. Tá? Então, deixa eu voltar pra lá. Aqui pro Chrome. Ok. Então, novamente, arraste, o que é que eu te digo, né? Arraste pra selecionar uma área de captura. Ou seja, eu tenho todas as opções que eu quiser, eu tenho. Eu posso selecionar, aí se eu não gostar, eu vou ir por fora, posso ir pra uma outra tela, ou um link de ícone, eu tenho toda a opção. Eu posso até dar, selecionar toda a tela, ou parte dela. Eu posso localizar, centralizar, né? E eu clicando aqui, eu vou capturar. Nessa opção também, aqui embaixo, ele me dá um ícone de câmera, e um ícone de vídeo. Ou seja, se eu clicar aqui, ele começa a gravar a tela. Tá? Eu vou te dar mais duas opções. Esse daqui, free screen. Quando eu cliquei aqui, automaticamente, ele ocupou toda a tela. Aqui, você vê que ele tem o desenho, né? De um quadrado, e o mais um. O que é esse mais? Esse mais um é o poder, tá vendo aqui o mais um, é o poder dimensionar o que eu quero. Então, se eu estiver fazendo uma gravação, como fica, aqui está em vídeo, eu já não estou mais tirando free screen. Aí, eu vou gravar. Digamos que eu queira gravar um tutorial, digamos que eu queira gravar uma aula com um aluno, né? Digamos que eu queira gravar um recado, digamos que eu queira gravar alguma coisa. Então, tem uma janela específica. E o resto, não interessa. Ele só vai gravar o que vai rolar tempo. Entendeu? Então, aqui é o free screen e aqui eu seleciono o que eu quiser. Quando eu clicar aqui, vai começar a gravar. Lembra que eu falei do Linux? Que o Linux é um sistema operacional, digamos assim, que segura, que ele exige que você autorize algumas coisas? Por exemplo, aqui é a entrada de álcool. Por default, né? Ele vem desativado. Então, se você quiser gravar no editorial, onde você precisa falar, você tem que vir aqui na capraca, nesse ícone aqui de configurações, clicando aqui, liberar o microfone. Pronto. O microfone está para dar importância aqui. Então, está ativado. A câmera está desativada ou front pane. Olha lá. Está vendo? Ou seja, eu vou gravar um tutorial onde eu vou aparecer também. Se você não quiser essa opção, você não precisa. é só ficar aqui desativado. Você vai gravar a sua voz. Tá? Se você quiser também, você coloca a sua... a... você falando, você dando uma orientação. salva como? Salvar em... Ele está dizendo que ele vai salvar em downloads. Ou seja, ele vai salvar localmente. Ele vai salvar no seu SSD. Eu cheguei a falar que você tem uma memória local, que você tem um espaço local onde você vai dar essas informações. Mas, se eu quero gravar diretamente, eu quero gravar em outro lugar. Você está selecionando a pasta, ele vai abrir aqui, essa janela de diálogo, onde ele tem algumas opções. Você tem aqui Meus Arquivos, você tem o Google Drive. Onde é Meus Arquivos? Meus Arquivos é o arquivo local. O Google Drive é o drive onde você está conectado. Ok? Então, você pode salvar aqui, você abre o Google Drive, o Google Drive e você clica aqui em Nova Pasta. Nova Pasta. Aí você seleciona meu vídeo tutorial matemática. Ou seja, você vai gravar um vídeo, né? Escutando uma equação primeiro grau, segunda grau ou qualquer outra informação. E você já deixa configurado para ele gravar dentro dessa pasta. às vezes ele vai ter o trabalho depois de salvar o local e subir para a mídia, subir para o seu drive. Ok? Então, no momento que eu concluo e pauso a gravação, automaticamente ele vai gravar nessa pasta que eu coloquei lá nas minhas configurações. É isso? Positivo. Isso. Aí, do contrário, ele vai salvar no download. A outra opção é o download. É uma pasta local. Está vendo aqui? Aqui é a parte gráfica do... O que você vai deixar eu acessar? Mas, não vai me interligar. Vamos fechar aqui e depois eu volto. Eu estou aqui me falando. Aqui é a cara do promovido. Esses são os ícones padrão que você coloca. Não precisa que é estante. Isso aqui lembra o ambiente que tem quem tem Macbook, aquele ambiente Apple, vai saber do que eu estou falando. Certo. Estante. Tá? Dentro da estante, você tem um ícone chamado arquivos. Olha lá, eu estou marcando. aqui é o menu explorer, ele lembra o menu explorer do Windows. Sim. Onde ficam as pastas, né? E aí ele tem dois locais. Um, é mesmo, o Google Drive, outro local, meus arquivos. Certo. No caso dos downloads, quando eu desligo o equipamento, o que foi para os downloads se perde, considerando que é uma memória curta e temporária e que ele é baseado na memória, ele foca mais nessa memória da nuvem? Tá. Quando você reta que eu falei da conta de aluno, se você utilizar a conta de aluno, automaticamente ele apaga. Se você entrar com a conta, essa conta que eu estou aqui, é a conta que me pede. Não é a conta de aluno. Então, eu entrei, né, com a chefe, minha conta pessoal está aqui, aqui é a conta do setor, né, primeiro setor. Então, aqui nesse caso ele não vai apagar, mas se eu entrar com a conta de aluno, automaticamente ele apaga. mesmo com aluno, ele não vai apagar, nesse caso, né, na conta do anupec. Você foi explicando. não. Entendi. A conta de aluno, não. Entendi. Obrigada, sim. Tá. Então, voltando, né, aqui na ordem, ctrl, shift, pronto. Então, eu coloquei aqui um link, né, vou, 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 colocar aqui, para melhorar, para vocês verem. Pronto. Então, eu tenho aqui o, 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 o screen, não é? A captura de tela, ou a gravação de tela. Eu escolho. Eu escolho. Você pode fazer, ctrl, shift, tem atalho, ah, sim, eu não, eu não consigo, eu não consigo utilizar. Quando você clica aqui, nessa bandeja de ídolos, tá? Você tem aqui a data, é a informação de hora, bateria, né, a internet, bateria, e algumas coisas, elas, relativas, a notificação. Quando você clica aqui, ele te dá, ó, opção a conta, notificações, capítulo de tela. Eu acho que o Google vê isso aqui como, tão importante, né, que ele deixou, né, como uma forma, uma forma, é, assim, bastante, bastante fácil de você, acessar. Então, você tem aqui também, aquela, o ícone, né, de você acessar a captura de tela. Então, a gente tem a captura de tela, é, eu estou aqui, eu arrasto, da melhor maneira, é só eu escolher, de um jeito que eu quero, eu posso centralizar, mover, tá? Ele não vai capturar, enquanto eu não clicar aqui em cima, ok? Vídeo, a mesma coisa. Então, eu cliquei aqui no vídeo, ele abriu a câmera, clicando aqui na catraca, né, nas configurações, é, você viu que eu já o formicei, na primeira vez que eu abri aqui, não estava, o computador não estava autorizado, não, o microfone já está autorizado, a front camera já está, aqui, autorizado, se desativar, desaparece, ele vai gravar somente, a, a, a tela, tá? Então, eu já vi que você pode salvar em downloads, ou, é, a pasta. Você fica aqui, quando eu nomeei, e coloquei a pasta, ele já está dizendo aqui, vai salvar um, meu vídeo tutorial matemático, tá? É, pronto? Então, bora lá, vou gravar, vou colocar aqui, tá aí, vou colocar um, gravar um tutorial, aqui. ele vai fazer a provagem regressiva, né, vai fazer a provagem regressiva, de três, e começa a gravar, três, dois, um, pronto, tá gravando. Então, digamos que eu queira ensinar aos alunos, a procurar um vídeo, no, no, desculpa. Então, como é que a gente consegue, é, procurar um vídeo, de várias maneiras, a gente acha que é fácil, mas, a gente termina se batendo. Se essa internet não está muito boa, está um pouquinho lenta, mas está linda. Pronto. Esse aqui é o canal, aqui é o canal, da, da Secretaria, tá? É, digamos, mas, qualquer ano, o professor de matemática, ele quer, um vídeo de equação de primeiro grau, para indicar os seus alunos, tá? Então, eu coloquei aqui na barra de pesquisa, o título, e ele te dá aqui, algumas milhares, centenas, dezenas, milhares de milhares de páginas, para você escolher. E um filtro aqui, de outros filtros, nós podemos filtrar essa, essa busca, né? O, data de upload, né? Tem de, de publicação, não interessa, esse é um assunto que não precisa ser necessariamente atualizado, tá? O tipo de vídeo é um canal, eu aconselho a procurar um canal, né? Aí você, já vai mudar, para um canal de matemática. procurou a matemática, ele vai, de novo, te dar muitas, muitos resultados, clicando em filtros, aqui, canal. Ele procurou o canal. Dentro de canal, a gente pode procurar por relevância, características de áudio, a duração, né? 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 Quatro minutos, isso aqui também não interessa. Então, tem um filtro, uma procura de vídeo, nós procuramos por, o tipo, eu quero um canal, as características que você pode escolher aqui, para o tipo, áudio, se estiver fazendo, ele vai procurar se tiver alguma live, fazendo agora, né? definição, autodefinição, quatro, tá? Legenda, assim, como você pode utilizar, se eu precisar se preocupar, com direitos autorais, tá? Isso aqui é importantíssimo também. A gente não pode usar qualquer coisa, a gente acha que pode, na internet. E aí, a leitura, você dá para ver, contagem de visualizações, classificação, contagem de visualizações, de visualizações. Ele também ficou no, um, 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 ele, 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 recebe, opa, ele fez, do menor, para o maior, publica novamente, contra a visualizações, e vai fazer o que? Você vai classificar do maior, para o maior. É, não assim, e ele vai não, não classificando como ele deveria, tá? Por parte de dizer com vocês, realmente, você troca um, um, um site de matemática, onde está escrito, sei lá assim, realmente já, o site já começa mal. Ok. Então, você tem aqui, 49 milhões de visualizações, né? Uma de vida, matemática. Então, você, você tem alguns, alguns, alguns parâmetros, para ver essa, 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 essa hipótese, significa que esse site, ele foi verificado, né? Ou seja, o YouTube, ele já verificou, a oposidade, desse, desse site, tá? Então, é uma, é uma, informação interessante também. Então, se não tiver matemática, vou desmontar em português, com a publicação, despedida a matemática. não, 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 não é canal. Mas, tudo bem. O que eu quero passar aqui, para vocês, na verdade, é que você pode classificar, dentro do, uma vez dentro do canal, você pode, pode buscar dentro do canal, a informação que você achar melhor. Aqui, você vai para o canal, até dentro do YouTube, ou muito bonita, o nome do canal. E, dentro do canal, você busca, dentro do canal, você busca, qualquer outro, tem a ver se não. Porque, é que nós falamos, aqui, nessa notícia, aqui em português, aí você busca, de, equação. É uma possibilidade, de, tudo bem. Non, Esse canal não é muito mais. Bem, nosso vídeo já está realmente adiantado. Então, até ele deve gravar o tutorial, não estou muito bem sucedido, não. Mas, como é apenas um teste, está valendo. Então, ele bota essa bolinha dentro dele aqui, com o centro de vídeo social, você clicou aqui e automaticamente separa a gravação. Não dá pausa, ele parou, tem que pausar e continuar novamente. Clicou aqui e separa a gravação. Pronto, parou a gravação. Ele te mostra onde está. Nós podemos ver onde essa gravação se encontra, além dos arquivos. Lembra que eu gravei no Google Drive. Olha, meu tutorial matemática. Olha ele aqui, ó. Deu 27 megas e alguma coisa. Ou seja, ele já gravou e tirou da máquina local e subiu, né? Colocou já dentro do Drive. Aí, meu tutorial. Então, como é que a gente consegue procurar um vídeo, né? Tem várias maneiras. Às vezes a gente acha que é fácil, mas a gente está indo se batendo. Não sei se a internet não está muito boa. Está um pouquinho lenta, mas está indo. Pronto. Você virou, né? Deixa eu voltar aqui para ficar junto com vocês. Aí, até então, foi a capila de tela, né? Que eu gravei de uma maneira muito tranquila, muito fácil. Ou seja, eu achei uma ferramenta fantástica. O professor pode utilizar isso aqui para gravar um tutorial, gravar um vídeo, enfim. Eu achei muito, muito, muito bom. Ok? Então, continuando com nossa formação. Então, o primeiro foi tirar o print, né? O print da bela contra o chip de mostrar a janela. Eu já mostrei. Que é uma facilidade incrível de você printar e gravar vídeos, né? Ativar e desativar o text lock. Estamos aqui falando daquela luquinha do teclado. Então, o alt, esse pesquisa, essa janela aqui. Está vendo? Ou essa tecla? Desculpa. Essa tecla aqui, ó. É a lupa. Então, alt lupa, ele coloca em caps lock. Ou seja, no teclado onde você tem o caps lock, né? Você aperta, ela fica com disciplina de maiúscula. Então, se você apertar... Deixa eu botar aqui, novamente, aqui na tela. Fazer um malabarismo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, alt, caps lock. Vocês viram que apareceu aqui, ó? Apareceu aqui na... Deixa eu dar um... No esquerdo, deixa eu dar a tela cheia. Ó. Quando você dá alt e a luquinha, ele aparece e desaparece. Tá? Ele está me dizendo o por quê? Ele está me dizendo que está em caps lock. Aí, está vendo? O caps lock está ativado. Se eu botar alt, núcleo, desativa. Alt, lupa, caps lock está ativado. Ou seja, aqui, caps lock está ativado, né? Aqui, resolveu muito direto a esse. Alt, lupa. O que é isso? Alt, lupa, maiúscula. Tranquilo? Isso é gerador de tarefa, que é o pesquisa ESC, né? Abre e gerenciamento de arquivos, que a gente já viu, que é aquele íconezinho que fica lá na estante, né? Que parece uma pasta de arquivo, que lembra o do Windows também. Bloqueia a tela. Pesquisa, né? Lupinha, o L. Ele vai bloquear a tela. Se você quiser se ausentar de um ambiente que vai deixar o notebook se elevar, você bloqueia a tela. E vê todos os atalhos do Chromebook. Isso é interessante, tá? Porque é interessante. Vou botar lá para o Chromebook. Se você tiver alguma dúvida, precisar acessar um atalho, é bastante simples, tá? Você vai no browser e pesquisa. Criar a pesquisa Atalhos Chromebook. É a primeira resposta, né? É o primeiro link da procura. Então, você clicando em Atalho Chromebook, ele vai te dar todas as informações possíveis e imagináveis sobre atalhos. E é muita coisa. Se tem muito atalho, e você procura, o que você quiser. Vê aqui, ó. Abrir uma janela anônima. Controlei. Abrir uma nova janela no modo de navegação anônima. Nova janela. Abrir uma nova guia. Ítima guia. Abrir muito e rápido. Página para cima. Alto, seta para cima. Página para baixo. Rolar a barra de espaço. Uma coisa interessante também, você pode navegar deslizando também dois dedos. Você consegue, com dois dedos, se desliza, né? De uma maneira muito prática. A navegação entre abas ou desliza. De uma forma muito boa. Bem, então praticamente a gente finalizou o treinamento sobre Chromebook. que também está tudo... Todas as informações em relação ao Chromebook foram passadas. Tá? Vamos entrar agora em relação ao Gmail. o e-mail, que é o e-mail na Google, eu acho muito importante. E Gmail. A nossa parceria que a Seduc tem com a Google, né? gera uma conta institucional e por detrás dela ela é de e-mail. Todo professor, todo aluno tem uma conta institucional, tá? E o DUTEC é responsável pela criação e pela recuperação do centro. Então, se você, professor, não tem conta, né? Você pode solicitar a direção da escola, para que a direção da escola solicite a criação desse e-mail ao DUTEC, ok? Se você já tem, e por algum motivo você esqueceu a senha, vai solicitar essa mesma recuperação de senha para o setor DUTEC, tá? A conta institucional e a conta pessoal, as duas missões de diferença que eu já falei, tá? É a conta institucional. Se você pode ter uma conta institucional, pode ter uma conta pessoal, não tem problema nenhum. Você tem que logar naquela opção logo na primeira tela, né? Adicionar usuário. E você consegue colocar a institucional e a pessoa, uma conta de e-mail pessoal, que não tem muita, que é a mesma coisa, vai responder do mesmo modo, tá? Integração de ferramentas Google, planilha, apresentação formulária, uso inteligente do gmail, produtividade, busca de mensagem e marcadores de direcionamento, tá? Vou fazer isso aqui novamente, vou voltar. De que forma eu chego no gmail? Tem várias formas. Se clica de e-mail, visita de e-mail, que é claríssimo. Ele vai ser levado pro gmail. Aqui a conta, a conta institucional. Se você clicar no aba, no aba inicial, sempre vai ter esses nove pontinhos aqui, ó. O Google chama de mosaico. Então, clicando no mosaico, ele vai te dar todas as opções, né? O Google, em todos os... Ele vai listar todos os aplicativos da Google, né? O Gmail, os sites, o Drive, o Google Meet, contatos, agenda. Aqui é o browser do Google, que eu te chamo de pesquisa. Aí, documentos, você vai ter o YouTube, formulários, planilhas, apresentação, Google Photos, grupos, né? Ou seja, clicando aqui, você vai ter acesso a todos eles. Mas ele sempre no browser, ele te dá a opção do Gmail. Porque a função principal, né, de uma corporação, na verdade, um poste talvez nem tanto, né? Com comunicação de muita forma. Mas, é... Ele te disponibiliza com o Gmail. Então, clicando, você vai pro Gmail. Tá, fez esse vídeo. É... Clicar aqui, você vai escrever. Ou seja, eu acredito que não tenha... Vocês não encontram dificuldades em relação a isso. Porque... É um e-mail Google, né? E eu acredito que muitas pessoas têm e-mail Google. Se não for Google, é Microsoft. Mas a filosofia é basicamente a mesma. Então, o Google Drive. O Google Drive também é um conceito importante. Porque... É... Aquele conceito de nuvem. Onde nós... Nós vamos plantar, né? Todo o material pra gente trabalhar. Ou seja, se você trabalhar com a apresentação, ela deve acessar o Google Drive. Se você trabalhar com um texto, com a flamilha, com qualquer outra ferramenta, esse documento automaticamente tem que ser guardado no Drive, né? Qual as vantagens de você utilizar o Google Drive? Primeiro, ele é gratuito. É gratuito. A gente não falha nada pra usar ele. No nosso meio pessoal, a Google te dá 5 gigas de armazenamento na nuvem. No limite profissional é ilimitado. A gente não precisa se preocupar com o espaço, tá? Claro que, de tempos em tempos, a gente tem que deletar algumas coisas que não servem mais. Mas, de certa forma, esse armazenamento não é cobrado, tá? Ele é tranquilo. Como acessar o Google Drive. Então, vamos falar sobre o funcionamento básico dele. É o piloto de alunos de arquivos, material existente, né? Produção sobre compartilhamento. Edição e deitura, que é importante. Aplicativos adicionais, né? Armazenamento, integração ferramenta de um e compartilhamento. Ok. Então, como é que nós chegamos no Drive? Você viu que aqui, ó. Isso aqui é uma barra de favoritos, tá? É super fácil você colocar um favoritos aqui. Esses arquivos que você mais acessa, né? Que você mais utiliza. Ou seja, é só colocar de certa forma. Digamos, você tem um site que você acessou. Você clicando aqui nessa estrelinha, ele automaticamente, ele cria um aparelho pra você, ó. Olha aqui, ó. O icono aqui, ele já tá no seu favorito. Tá? Exclui ele, exclui o atalho. Mas, se você quiser, você fica aqui, ó. E arrasta aí. Posiciona onde você quiser. Pronto. Aqui é o atalho também, o site que você escolheu. Ou seja, se você gosta de um determinado site, um portal educacional, você tá sempre acessando e quer também compartilhar com os professores. Então, você clica aqui, ó. Clica, segurou, arrastou. Posiciona ele. Ah, não interessa mais. É só excluir. Clica aqui com o botão direito, né? Exclui ele de uma maneira muito prática, tá? Clicando aqui, nessa casinha, ele volta pra sua origem. Chamando o botão home, né? No workspace. E... Tá. E o mosaic também, sendo que eu te falei, no mosaic, aqui no mosaic tem o Google Drive. Você pode acessar o Google Drive aí também. Ele vai abrir uma página e, pronto, essa é a página do Google Drive. Então, aqui você tem um ícone, aqui você tem um botãozinho de novo, né? Com o mais e uma cruzinha, né? Essa cruz já é um ícone de fatia universal. Toda vez que você vê isso no seu site, é pra você publicar alguma coisa, você criar, você acrescentar alguma informação. Então, quando você clica aqui no Drive, ele tá dizendo que você pode criar uma nova pasta, fazer um quilômetro de um arquivo, fazer um quilômetro de uma pasta, não? Você pode gerar um documento, um documento no... Documento de Google, né? Documento em grande ou baseado em modelo. De planilhas, a mesma coisa, planilha em grande ou também baseado em modelo. Ou seja, no modelo, ele te dá algumas opções onde você, tanto na apresentação, no planilhas ou no Google Documents, ele te dá algumas sugestões onde você edita, né? Vê quais são... Seu tipo de apresentação, se se encaixa nela ou não, e você tira, ou... A carta, não sei... Não sei... É difícil de contar uma liberdade pra criar uma nova ou alterar uma já feita, tá? É... Então, explicando aqui, pra te apresentar uma nova pasta... Com a apresentação dela, eu vou fazer a apresentação dela, aqui ela que entendeu este.. Ela tá em grande, né? Eu posso fazer o upload com o arquivo, em pequena local, aí que aquele screenshot que eu fiz, ne? Ele está fazendo o upload, ou seja, ele já fez, ele já tirou automaticamente da máquina, do SSD, da memória interna, do Chromebook e ele já está na nuvem, já está dentro do Google Drive, de forma segura, tá? Então, você pode também fazer o upload de pasta. Essa é uma pasta criada, acho que não, mas você pode fazer um upload de pasta também, tá? Quando eu já estou aqui dentro, tem aquele Drive, eu criei essa pasta, a minha apresentação reta. Ou seja, a partir de agora, você clica aqui, olha, tem que dar um documento, um documento em branco, né? Digamos, um texto, um profeta, ele chama como documento sem título. Isso é para a gente, só para efeito de idade. Então, se você vai notar, a internet está muito lenta. Então, colocamos aqui testes, né? Colocamos testes, e está vendo que está salvando. Está vendo, está salvando. Já dá para ter salvo. Quando eu pincular, eu ainda não tirei. Pronto. Salvando. Pronto. Deixa eu clicar aqui, olha. Fechar. Fechei. Ele dá automaticamente o que está aqui. Na parte. Então, na parte de visualização, então, aqui, documento que eu criei, novo documento. Tá? Outra coisa importante, né? Em relação ao compartilhamento, informação de compartilhamento de dados. Pronto. Então, eu criei meu texto, tá? Eu quero compartilhar ele. Quando eu clico aqui em compartilhar, ele está disponível ainda não. Eu quero compartilhar meus documentos. Por exemplo, aqui tem as pessoas, né? Que fazem parte da minha rotina de trabalho, que eles já me sugerem. Mas, eu posso adicionar... Janine. Então, Janine não estava, não. Ela não está. Ela passou. Ele sugere, ó. O Janine também. O Janine que eu estou procurando é a Janine Souza. Tá pronto. Tá aqui o Janine. Estou compartilhando com ela. Aqui, ó. Tem que estar onde eu compartilhar um documento. Como editor, ou seja, Janine vai poder editar, ou seja, acrescentar tudo a apagar texto. Tá? Ela pode apagar o texto, ela pode criar, ela pode colocar as informações a mais. Como leitora, ela só vai ler, ela só vai visualizar, mas ela não vai ter a oportunidade, nem o direito de editar, de apagar nada. E ela pode comentar. Ou seja, como comentador, tentando novamente, que a gente tem aqui do lado, ela vai poder escrever algumas sugestões. Aqui na caneta, ela pode escrever sugestões, né? Os professores utilizam muito isso. Quando corrigem uma redação, corrigem o texto. Então, ele não altera o texto, né? Ele dá a nota. E aí, em sugestões, ele aponta o que você... Digamos assim, ó. Se escreveu a palavra tal de forma errada. Então, quando o aluno abrir a parte do texto, ele vai ver os comentários relativos aos erros, ou aos acertos, né? Que é difícil. Ok? Então, aqui, já está compartilhado com os amigos, já está acessando como computador, ou leitura, ou editor. Vai precisar uma data de validade. Colocar um prazo para ela editar, para ela comentar, ou para ela ver. Venceu aquele prazo, você tem uma semana. Colocar aqui até uma data para ela comentar, para ela fazer alguma coisa, né? E depois, remover os acessos. Assim, a quarta-feira é 23 de novembro. Eu escrevo em 30 dias. De 30 dias, ou por seu pé. Não precisa de 30 dias, não. Então, aqui até esse... Vou botar até o final do dia, não. Vou botar... ...o ciclo de fúbio, né? Até o final do dia, é 31. Então, o melhor é que é 31 para... digamos assim, para comentar ou alterar o focante de cura. Você também pode disponibilizar, também, via link. Tá? Quando você vê a link aqui, você copia o link, você pode dar um acesso restrito. Não acessar restrito, ou seja, ninguém acessa. Eu posso compartilhar, assim, por toda a secretária. Quem tiver link adicional vai acessar, tá? Ou qualquer pessoa com o link. Atualizando o leitor. Nessa pessoa com o link, ela só vai ser... Só vai ter direito de ler. Há direito de comentar ou editar. É muito perigoso você distribuir o link, né? Sem revogar o acesso, com o direito de editar qualquer coisa. Isso é muito complicado. Então, é evitar fazer isso aqui. Isso aqui é só mesmo. Se uma pessoa for de fora, dá acesso de leitura. Ela pode ler, pode... Pode copiar o positivo da informação. Então, tenha segurança e não utilizar essa opção aqui com o link, né? O acesso aqui é sempre restrito. Você vai compartilhar com as pessoas que estão dentro do seu círculo de confiança. Fechou? Então, foi muito importante. Aplicativos adicionais a armazenar compartilhamento de dados. Nós já vimos como compartilhar, né? De uma maneira bem simples. Tem um botão bem grandão aqui, azul. Tem um desenho aqui de várias pessoas. Deixa eu ver se vocês estão visualizando. Então, tem um desenho aqui de várias pessoas, né? Compartilhar. Ou seja, quando você clica aqui, você está compartilhando esse documento. Assim, e se estiver no Drive? No Google, a mesma coisa. Aqui é o seu Drive. Está vendo aqui, olha. Meu Drive aqui. Então, dentro do Google Drive, você tem pastas e você tem arquivos. Então, você clicando aqui, aqui, sabendo que essa pasta está compartilhada. Essa pasta está compartilhada. Essa pasta está compartilhada. Essa pasta não está compartilhada. Tem alguns desenhos aqui, você compartilha esse treinamento que nós temos, né? Então, a opção de eventos, né? O dia 2, o dia 2, o dia 2, o dia 2. O que ficou aqui com o botão direito? Você pode aqui compartilhar separadamente somente esse desenho. O que ficou? Aqui está em branco. Aqui está em azulzinho. Né? Ou seja, eu vou trabalhar nesse desenho. E nesses três, aí eu coloco aqui seguro, faço um laço, né? Laceio os três, vai ver que os três estão em azulzinho aqui, ó. Tá vendo? Eles estão selecionados. Então, quando eu selecionar, quando eu compartilhar, vou compartilhar aqueles três arquivos. Ok? Se você quiser compartilhar... Ah, Sid, mas eles não estão alternados. Eu quero conhecer esses daqui da ponta. E aí, como é que eu faço? Vai segurar o control, aí vai clicar em um. Aí esse daqui, vai clicar no outro. Aqui também, quase em cima. E vai clicar nesse daqui, no outro. Ou seja, esses três, né? Eu não consigo laçar os três, porque eles estão alternados, né? Mas segurando o control e clicando em cada um deles, eles estão selecionados e eu vou trabalhar em cima deles. Clicando aqui com o botão direito, né? Aí tem as opções, ok? Aqui é compartilhar. Então, compartilhamento é a mesma caixa de diálogo que vai abrir lá. Ou seja, aqui eu vou adicionar as pessoas, né? Aqui, já compartilhei dois, três ativos com ela. Ela, automaticamente, passou a ser uma das pessoas trecante, né? Segundo que o proprietário é o alma desse documento, acesso ao escrito. Ele está me dizendo aqui que o documento do secretário é de criança para eleitoral. Ele pode ser restrito à secretaria. O domínio da secretaria, todo mundo da secretaria, acessa qualquer pessoa com muitos livros, tá? Então, coloco aqui o nome da pessoa, o João. Esse João é o nome pessoal dele, né? Então, ele está aqui, copiar índice, né? Quando eu clico em guiar, tem a minha participação. Ou seja, eu mando uma mensagem, né? Para ele se lembrar. Não, por favor, vai ver o desenho, né? É esse mesmo. Você está mandando para ele estar lembrando, está passando alguma informação, né? Ele pode até ter conversado com você. E uma semana depois, vai você compartilhar o documento. que essas informações servem para esclarencia, tá? Então, a questão do compartilhamento, essa caixa de diálogo, né? É sempre a mesma para praticamente todos os aplicativos da Google. onde eu estou voltando. E no Google Drive, existe uma integração, né? Com as ferramentas Google, onde você pode já, a partir daqui, você já gera os documentos que você quer, aonde você quer. ou o formular do Google, ou a apresentação Google, ou a planilha Google, né? Um documento do Google, tá? É... Então... Então, o Google Documents, né? É vantagem de utilizar, de se utilizar para a criação de materiais pedagógicos. Você pode trabalhar, então, com seus alunos, né? Uma redação e uma atividade de escrita, por exemplo. Tem digitação por voz. Tem... No ditado, se você tiver... É... 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 Digitar, visual. Olha... As aplicativas hoje fazem isso. Na foto do Google, aqui, no Word. Mas tem essa possibilidade de converter foto em texto. Foto... Foto de documentos, também. Word, PDF, pode ver isso. Histórico de versões, que é interessante. Você pode comentar, como já falei, o compartilhamento e conversão para PDF e Word. Então, o que você tem é... Em salvar um... Você pode compartilhar, aqui, também. Fazer o download. No fazer o download, você pode converter, né? Para a Doc, para PDF, fazer a conversão desses... Desses arquivos. De maneira bastante prática. Criação de formulários. Seria... Na verdade, eu vou... Devo pular essa parte, que está extinta. a nossa apresentação. Vou disponibilizar um livro de um tutorial de uma maneira mais prática, mas seria um revisor, seria uma opção para a gente fazer colocando a mão na massa, colocando na prática, abrindo e criando um formulário. Não é mil bichos e sete cabeças. Eu vou mostrar, já é um inglês. Então, em Novos Documentos, no Drive, você vai selecionar mais, formulários. Essa é a cara do formulário. Ele tem algumas características. Bem, aqui é o nome do formulário. Você pode alterar a avaliação. A avaliação. A afirmação. Aí você coloca o nome da turma, adapte-se, mestre, enfim, as informações que você vai precisar. Feito isso, ele tem aqui as perguntas, onde você vai criar as perguntas, respostas, depois que os alunos responderem, a resposta vem para cá, e algumas configurações. Criar teste. Quando você cria um teste, primeiro, dentro das perguntas, a gente sempre precisa identificar qual é a correta. Se tem uma ou mais perguntas corretas, e atribuir um ponto, fazer uma pontuação naquelas perguntas. A liberação da nota acontece imediatamente após o envio. Quando é enviado e é confirmado, retorna o seu aluno no mesmo instante. Quantas ele acertou, quantas ele errou. Posteriormente, depois da revisão, aí ele recebe um e-mail, na conta do e-mail, quando ele coleta um e-mail, ele recebe essa informação. E aqui é o modo bloqueado. O modo bloqueado, ele precisa ser um Chromebook. Quando você configura o modo bloqueado, o aluno, ele não consegue abrir a aba e você vai pescar a questão numa... 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 aba, entendeu? Ou seja, ele está aqui fazendo a prova, ele tem uma questão, uma pergunta, ele é criado, é dado de malandro, e pesquisa a resposta na internet. Então, nesse modo bloqueado, ele definiu esse tipo de acesso. Então, pergunta errada, os pacientes podem ver algumas configurações, a resposta correta, os valores, pontuação padrão para cada pergunta. Se pode ser colocar um, pode colocar dois, depende da quantidade e da pontuação máxima do seu teste. configuração padrão de populares, padrão de perfis, coletar endereço de e-mail, ele coleta o padrão, todas as pérdidas obrigatórias, também o padrão, ele já deixa as pérdidas obrigatórias, ou seja, ele não tem a opção de não marcar. Eu vou fazer uma sabada de progresso, ou seja, ele sabe que, ele começa a avaliação e tem dez questões, você sabe que tem a primeira, a segunda, a terceira, ele não fica dependendo de saber se a avaliação tem, sei lá, trinta, quarenta questões. Embaralhar a última pergunta, isso aqui é importante, ou seja, cada aluno vai ter uma uma ordem diferente. E o colega, a primeira pergunta é um outro, o colega é outra, não necessariamente colocar uma vez uma ordem para todos. uma pica, então a gente já vê aqui, você coloca o nome, aqui a pasta, se você clica aqui, você está mudando o local onde esse formulário vai ser criado, você clicou aqui, nova pasta, automaticamente se cria a nova pasta, setou aqui, pronto. Ele cria, salvo documento, salvo formulário dentro daquela pasta. Quando você clica aqui, você está esperando, você está dando um, marcando ele como favorito, dando uma prioridade em relação a alguma coisa. Aqui sim, esses ícones são. Aqui, aqui tem uma paleta, paleta de cores, de uma medida de aparelho, então aqui você tem como você alterar o estilo de texto do cabeçalho, da pergunta, texto de resposta, do cabeçalho, você pode escolher uma imagem, ele te dá vários trabalhos, você pode fazer o upload também, se não quiser gostar de nenhum, mas você tem que se ligar no formato, que é um pouquinho diferente. Então, eu seleciono ele aqui, ele vai carregar automaticamente a figura, deixei aqui, já matou, já, deixei aqui, aí quando eu tenho perguntas, esse é o formulário. Quando eu fizer o formulário, quando eu clico aqui nesse, nesse olhinho, nesse visual, eu vou visualizar o que a pessoa que vai responder o formulário, vai enxergar. ele vai enxergar um formulário, as perguntas aqui, aquela barra de progresso, quantas perguntas ele fez, já respondeu ou não. então, aqui é fazer, desfazer, se enxergar alguma coisa, e aí você botou aqui, enviar, vamos fazer, tirar pelo menos uma, espera aí. E aí, foi o nome do arquivo, ele, com o default, ele renomeia esse título do nome do arquivo, mas você pode ser diferente, né? A avaliação matemática, a avaliação matemática, a saudade primeiro, e o mestre. Você coloca aquelas minhas que estão no formulário, você coloca alguma coisa relativa a isso, tá? Então, vamos às pérdidas. Então, a primeira pergunta, na primeira pergunta, aqui é o título da pergunta, tá? A primeira pergunta, geralmente, é, digite seu nome completo. Digite seu nome completo. Aqui é uma resposta curta. Aqui são os tipos de respostas, resposta curta, parágrafo, aqui vai ser uma resposta um pouco mais linda, não, aqui é o múltiplo escudo, vai ser caixa de seleção, a diferença de caixa de seleção múltiplo escudo, aqui na múltiplo escudo, você seleciona um, uma bolinha. Só tem uma opção para responder. A caixa de seleção, não, você tem, você pode marcar, por exemplo, com sua pergunta, faz uma pergunta, e essa pergunta, você tem mais de uma resposta, você tem duas respostas certas, você tem cinco opções, e duas são certas. Então, ele vai utilizar essa caixa de seleção, né? E se a suspensa, não é o caso aqui, a suspensa é quando você tem uma quantidade enorme, e a resposta, por exemplo, acontece muito, na missão de presença, né? O professor seleciona a sua escola, então a gente coloca lá, dentro das escolas, só que se a gente colocar dentro das escolas, para ele marcar, o seu marcar, vai ficar lá para o patatinho, no escudo.a. Então, a gente coloca a caixa de seleção, quando ele clica, abre a presença de escola, a gente seleciona a escola dele, quando ele selecionou, ele recolhe, daí ele passa para a próxima, perdida, tá? Aí você vai fazer o quilômetro de aqui, até a escala linear, escala linear, é... próprio plenamente, aí você tem que... É um tipo de pergunta que não tem uma resposta certa, não tem uma resposta única, não é? Então, esse é um... é um tipo de pergunta, mas uma avaliação, geralmente, é pergunta objetiva. Então, ele respondeu aqui, opção 1, você pode... Não tem resposta, aqui, não tem resposta certa, não tem resposta certa, Aqui é a resposta obrigatória, que é o nome dele. Então, quando você clica nesses três pontos, você vai validar uma resposta. Como isso aqui é um texto, eu não vou citar o meu texto. O nome é texto. Vou apagar isso aqui. Deixe seu nome. Aqui é a segunda. Aqui é a segunda. Não. Desculpa. É a resposta aqui. A obrigação. A obrigação já é a resposta. É Cristo. Aqui. A obrigação. Não. Então, a obrigação. Sobrando por que ela ficou a primeira, né? Ficou a primeira campanha. A obrigação. A obrigação. A obrigação. Então, eu só queria tocar com A e passar. Eu não posso escrever 2x mais 5 igual ao retém de passar. Mas, digamos que seja uma passão mais complexa, e você não consiga, não fique muito bom. Você pode colocar uma foto na sua segunda graça. Então, eu vou pegar imagens. Eu vou só dividir, que eu vou pegar essa equação com Ctrl G, e selecionar essa equação. Eu vou utilizar essa foto aqui. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de imagem. Estou pintando aqui, estou trazendo. Cadê a imagem aqui hoje? Vou procurar ela. Se lembra que eu configurei para salvar tudo no meu Drive? E aí, realmente, ele está salvando. Como ele está salvando. Então, eu desfazendo isso, eu tenho que cumprir e voltar lá. E aí, eu tenho que configurar para ele voltar a salvar ainda outros. Por isso que eu me contei novamente, porque estava salvando no meu vídeo tutorial. E aí, eu tenho que capturar. Já foi. Fechou aqui. Cautura. E aí, tá. E aí, bem. E aí, assim que é possível. Pronto. Calculei a equação abaixo, está aqui a equação. O aluno vai... Vai, assim, calcular. E aí, você vai dar as respostas. Quais são as respostas? Perfeito? As respostas que você pode ser 3, 1, 5, 5, 10. E aí, você pode ser 3, 2, 5, 10. E aí, você pode ser 3, 4, 5, 10. Doze. 4, 5, 1, 5, 5, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Então, vamos fazer as respostas dessa equação. Então, já coloquei o meu título, selecionei múltipla escone, coloquei que ditei em calcular a equação, aqui tem as respostas, tá? E, obrigatório, ele vai responder, é o protocolo de responder, se a questão vale dois pontos, eu clico aqui, e dá seleção com base de uma resposta, ordenar, respostas corretas. Quando eu clico em respostas corretas, ele está me perguntando qual é a resposta correta. Se for 3, se essa equação só tem 1 para as respostas, se for 3, eu marco ela assim. Aí ele pergunta aqui, eu adiciono a feedback de respostas. Feedback de respostas. Incorretas e respostas corretas. Então, respostas incorretas. Você errou, você é um passo, quem é que está? Você é um passo, quem é que está? Você é um passo, quem é que está? Ago outro, eu divido, sobre, a melhor solução. Então, eu estou dizendo, ele errou, então, se você errou uma questão, por favor, eu vou erudir sobre a melhor solução dessa questão. Então, eu clico aqui no simbolizinho lá do YouTube, aí eu procuro a equação seguinte grau. Você vai procurar um vídeo do YouTube. Eu não aconselho que o professor faça isso, tá? E você acredita que pegue um vídeo e coloque aí. Na verdade, é assim. O que eu aconselho é, sempre que possível, é, procure um vídeo, veja, assista aquele vídeo, vê se ele sabe qual é a metodologia, vê se ele sabe qual é a sua filosofia, e aí sim, você recomenda ele, tá? Inclusive, pode ser um vídeo que esteja muito adequado com as suas, é, qual é a filosofia da escola, qual é a filosofia da, da, do YouTube, porque a gente tem muita, tem muito de tudo, né? Então, é, passa o segundo grau. Então, eu estou procurando, eu estou procurando aqui, um vídeo, né? Toda a matéria. É, passa o segundo grau, toda a matéria. Então, eu vou pegar esse link aqui, né? Aqui, eu estou para pessoas ficando, tudo bonitinho. Então, eu vou pegar esse link, copio esse link e coloco também um vídeo para ele. Acer, exibindo. Efectuação, segunda. Pronto. Então, eu mandei para ele, né? A resposta incorreta, eu mandei para ele, você viu a questão, mandei um link de um vídeo e mandei um link de uma página web para ele, para ele estudar e ver o que aconteceu. E aí, a resposta correta, parabéns. Parabéns. Solta. Então, pronto. Aí, a questão está pronta. Então, se você aqui calcou a equação, né? A pergunta desse é a equação, né? Ou seja, é o princípio de um link, você poderia trabalhar com a poesia, você poderia trabalhar com a questão saudável, você poderia trabalhar com a célula, ou com o ponto de uma célula, enfim, eu acho que a célula é o limite em relação à criatividade do professor. O que você está dizendo aqui é o que está me dizendo que a célula está certa, é aqui, é a referência. Então, isso aqui é a primeira questão, e referência mais um, eu também posso acrescentar mais uma questão. Tá? Você tem uma opção aqui, ó, que é inserir pergunta. Se você clicar aqui, o que é inserir pergunta? Você deve assinar formulário. Ou seja, você tem um banco de questões, não? Avaliação matemática, qual é a avaliação? Qual é a avaliação? Alguma questão? Aí, para qual é a avaliação? Não. Não é a avaliação. Você tem outras questões. Mas tem como você importar a pergunta, não? Se você adicionar título, a descrição, adicionar uma imagem, adicionar um vídeo, né? Você poderia colocar um vídeo aqui. É... Deixa eu ver o salto de branco. É... 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 Bem, aqui você tem uma ideia muito boa, mas, é, eu posso duplicar a questão e repetir a questão. Então, faltando aqui, em relação à multa escolha, na caixa de seleção. Digamos que aqui tivesse duas respostas, uma equação segunda igual com duas respostas, se vai selecionar aqui as respostas corretas mais uma questão. Então, a raiz, as raiz reais só três, que era três e quinze. Ok? Então, aqui não vai ser mais a bolinha, vai ser aqui o lateral. Bem, na hora de enviar, você tem essas opções. Você envia por e-mail, por índice, né? Ou pode incorporar. Só que já não é muito mais, aqui já não é, já não interessa pra gente. Mas, você pode copiar o link, você clica aqui, sem curto, né? Copiar. Aí, você pega esse foco lá e coloca no e-mail. Quando o aluno receber, ele clicar no link e vai abrir essa, essa página, que é a página da técnica, né? Da avaliação dele. Pois é, gente. Então, a ferramenta do palmo-alho, né? Ela te dá um leque de certo? Os indignantes de avaliação. Eu sei que eu sou um doutor professor que se leva a lidar da avaliação e tem esse tempo útil pra fazer, digamos assim, dar mais alto, né? Mas, essa perda precisa ser muito trabalhada. Porque ela não dá essa esposa, né? você clica aqui nas respostas e você gera uma planilha, essa planilha não te dá informações tão bonitas, tão redondas, não. Então, é preciso saber, perguntar e até aprender da resposta, a resposta correta, você vai ter uma grade de respostas. Se o formulário é bem feito, você vai ter respostas atualizadas. Criação do formulário, com isso a gente encerra nosso treinamento. Aqui é o canal de comunicação da Unitec, o e-mail e o nosso canal Ceduto Ferreira de Santana, nós ficamos na sala 14 da Secretaria de Educação, do segundo andar, e até o Niki do Salles, ele também se atende. Então, eu já deixo de todo o coração essa formação que tivemos com vocês. Colocar, Janine, para a Tôs, Janine. Oi, Cid. Primeiro, antes de finalizar, eu quero te agradecer por compartilhar e tanto saber. Eu aprendi muito. É lógico que, manuseando, as dúvidas vão surgindo, né? E aí, eu aproveito para trazer uma informação que o Unitec, ele se desconfiança se a escola precisar, né? Aprofundar mais nesse conhecimento técnico, dar uma ligadinha para aqui, e aí, a agenda, a coordenadora do Unitec aqui, professora Janaína, ela está disponibilizando esse atendimento, e aí, aqui o Unitec recebe até, no máximo, 14 professores. Então, quem tiver interesse, liga para cá, né? Que o Unitec pode estar fazendo essa formação para tirar dúvidas e para aprofundar mais aí nos conhecimentos técnicos, tanto das ferramentas Google, como da utilização do Chromebook. E é isso aí, muito obrigada, a formação foi maravilhosa, eu aprendi bastante, e um beijo para vocês, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Tchau.